E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a Raul. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Brechó Sales. Feliz sabadão aí pra todo mundo, né? Hoje aqui na minha cidade tá friozinho, tá chovendo, já comi uma quereirinha na hora do almoço, né? Provavelmente vou jantar a quereirinha de novo, adoro a quereirinha no frio, quem que não gosta, né, pessoal? E aí, como que tá o clima aí na cidade de vocês? Tá frio, tá calor? Gente, tá um pouco misturado as peças hoje, tá? Como sempre. Se não aparecer a pecinha aí que vocês querem, o tamanho que vocês querem, vocês têm um pouquinho de paciência, que a gente tá sempre procurando trazer o que vocês pedem pra gente, ok? Gente, sejam bem-vindos aí os novos inscritos, tá? Deixa o seu like aí pra ajudar a gente, ajudar o canal, né, ficar mais conhecido, ter mais gente pra comprar também, pra tá acompanhando aí os garimpos, né? Pra quem não sabe como funciona, eu trago as peças aqui, mostro, vou falar o número, né? Nós temos vídeo na terça, na quinta e no sábado, tá, pessoal? Aí eu venho aqui, trago as roupinhas, mostro pra vocês. As negociações são feitas pelo WhatsApp, tá, gente? Vou deixar o número aí nos cantinhos da tela aí, vou deixar o Instagram pra quem quiser estar seguindo. E nós fazemos os envios aí pelo correio, tá, gente? Gente, eu aderi ao plano aí do melhor envio, com esse melhor envio eu consigo fazer um descontinho aí no frete de vocês, tá? De repente não vai ser aquele desconto enorme, tá, pessoal? Mas é um descontinho que já ajuda aí, tá bom? Quem que não gosta de um desconto no frete, né? Então é isso, pessoal, eu faço o envio, faço sacolinha também, pra quem quiser saber como funciona melhor a sacolinha, manda lá no zap pra mim, me questiona lá que eu vou responder todas as perguntas de vocês, tá bom? Lembrando, pessoal, que eu calculo o frete também, tá, pra cidade de vocês, da minha cidade pra sua, de acordo com um quilo aí, tá bom? Quanto que vai ficar um quilo, dois quilos, três quilos, eu faço a simulação aí pra você ter uma noção, uma ideia de quanto que vai ficar, beleza? Lembrando, pessoal, que a reserva tem que ser feito o pagamento no ato da reserva, tá, gente? Por quê? Que daí elas vão ficar seguras no seu nome, no caso de quem quer fazer a sacolinha, né, pessoal? Dando uma breve explicação aí pra vocês de como funciona. Um exemplo, você gostou dessa camisa aqui, você quer reservar ela, você vai fazer o pagamento, né, via PIX, boleto, transferência bancária ou depósito, tá, gente? Eu recebo por todas essas formas aí, aí você fazendo o pagamento, eu vou estar montando a sua sacolinha, né, e quando atingir um número legal aí que você acha que tá bom aí de peças, eu vou pesar, né, as suas pecinhas e vou falar o frete pra você por último, o frete sempre fica por último, tá, gente? Por quê? Porque às vezes você vai comprando e vai aumentando, né, o pezinho aí do seu pacote e daí, por fim, eu vou pesar e vou passar o valor pra você pagar por último o frete, tá? Já me enrolei um monte aqui pra falar. Então, galera, vamos começar? Gente, qualquer dúvida, vocês mandem lá no zap pra mim, tá? Às vezes eu esqueço de falar alguma coisa aqui, porque tem sempre gente nova chegando no canal, né, gente? Às vezes eu repito por causa disso, beleza? Ó, essa vai ser a primeira peça, essa é Sharp maravilhosa aí. Olha que linda, gente, ela é cheia de brilhinhos, ó. Ela tem um, tipo, uma sanfoninha, né, ela é chica aí. Ela tá com etiqueta, tá, gente? Ela é nova, sem uso essa aqui, tá? Tá bem lindona, tá numa cor cinza aí. Gente, se ficar meio escuro aí, vocês não liguem não, que tá chuvoso, tá? O dia hoje tá bem chuvoso, então tá meio escuro aí, tá bom? Olha que linda que ela fica, pessoal. Maravilhosa, apenas 10 reais, tá, gente? Essa foi a primeira peça, tá bem linda. A segunda peça vai ser a camisa, essa camisa branca com listas maravilhosas aqui. Gente, ela vai vestir aí, ela veste até o meu número, tá, pessoal? Eu experimentei ela e ela veste aí um 44, tá? Aqui ela deu certinho no ombro e no busto, tá bom? Tá bem lindona, veste o GG 44 aí até. Ela é transparente, tá, gente? Ela tem um certo nível de transparência aí. Mas tá muito chique essa aqui, gente. Tipo o voalzinho, né? Ó a manga dela, que linda. Bem lindona aí, tá? Apenas 15 reais essa aqui. Muito linda, gente. Pessoal, lembrando que a gente tá sempre atrás de boas peças aí pra vocês, tá? Minha mãe tá sempre comprando mais peças aí. Se você não achar o seu tamanho hoje, tenha um pouquinho de paciência. Lembrando que nos vídeos passados, gente, se vocês começarem a acompanhar o canal agora, nos vídeos passados tem pecinhas que estão disponíveis ainda, tá? Vocês mandem as fotinhas lá pra mim, tira um printzinho da tela e manda lá pra mim que eu vou te falar se vai estar disponível ou não, tá bom? Ó, a terceira peça vai ser esse vestido preto maravilhoso, ó. Estampinhas de pena aí. Tá bem lindinho. Ele tem um pouco de lycra, tá, gente? Tem uma laxiquinha aqui atrás. Ele vai vestir um M, tá? A etiqueta informa um M. Tá lindo esse cinto aí de bolinhas. Tá muito gracinha. Gente, ele tem regulador na alça, ó. Você pode deixar ela mais alongada ou mais curta aí. Ele vai ser um tamanho, assim, acima do joelho ou em cima do joelho. Depende muito da sua altura, tá, gente? Mas ele não vai ser midi. Ele vai ser um vestido um pouco mais curto aí, tá bom? Tá bem lindão esse aqui, semi-novo, tá, gente? Apenas 20 reais esse, tá? Vocês não reparem meu cabelo arrepiado aí, não, tá, pessoal? A próxima peça vai ser a peça quatro. Esse vestido branco, lindinho. Ele é um vestido curto também, tá, gente? Tá bem lindo. O tecido dele lembra uma elanca, né? Tá bem lindão aí, ó. Tem esses detalhes brancos aqui. Ele é de alcinha. Esse não tem regulador, tá, gente? Esse eu não tô vendo regulador. Ele tem um zíper aqui atrás. E ele vai vestir um P, eu acredito, tá? Um P, veste melhor aí, tá bom? Tá bem lindão esse aqui por 20 reais também. Em estado de semi-novo também, tá, gente? Não é todas as peças que estão semi-novas, tá, pessoal? Mas a gente procura estar trazendo peças boas aí pra vocês, tá? É... A peça cinco vai ser um blazer, lindinho. Ele tá um pouquinho amassadinho, mas não tira a beleza dele, tá, gente? Ele é um material bem diferente, assim, por fora. Não sei dizer que tecido que é. Mas é bem bonitinho, ó. Ele tem umas ombreirinhas aqui. Ele vai vestir um P, tá, pessoal? E ele vai ser tipo um cropped. Ele é mais curto, né? Aqui o comprimento dele é mais curto, tá? Tá bem bonitão aí. Ele tem botões dos dois lados, como vocês podem ver, ó. Tá bem gracinha esse aqui. Olha a parte de trás. Lindinho. Ele é forrado, tá, gente? Eu acho que esse aqui é importado, tá, pessoal? Que a etiqueta dele tá todo em inglês. Tá todo em inglês esse aqui. Tá bem bonitinho, tá? Esse aqui tá custando 22 reais, tá, gente? Foi a peça cinco. Peça seis. Vai ser esse blazer lindão aqui. Olha a estampa dele, que maravilhosa, gente. Pra quem gosta de estampa, isso aqui é um show, pessoal. Um show mesmo, gente. Tá bem lindinho. Acho que ele vai ser um poliéster aí, né? Por fora ele tem forrinho, ó. Fechamento por um botão só, tá, gente? Não tem bolso. E ele vai vestir um P, tá, gente? Um P ou um M pequeno, tá? PM esse aqui tá bem lindinho. Uma graça. Esse tá por 22 também, tá, galera? 22 reais. Peça... Peça sete. Vai ser essa camisa. Eu amei a estampa dela, gente. Maravilhosa essa estampa. Olha que linda. Cheia de bolinhas aí coloridas. Ela é um estilo retrô aí, né, galera? Ela não é antiga, tá, gente? É só o estilo dela que é retrô. Ela parece ser de marca, ó. Marca Schoener. Tamanho... A etiqueta em forma M, mas ela vai vestir um P, tá, gente? Ela não vai vestir um M. Pelo tamanho que eu tô vendo aqui, ela não veste, tá, galera? Ela vai ser um Pzinho aí mesmo, tá? Muito linda. É fininho o tecido dela, ó. Acredito que ela seja de uma marca boa aí, tá? Tem a marca aqui atrás e na frente também, tá? Tá bem lindona. Nos botões também tá escrita a marca. Quinze reais isso aqui, tá, gente? Muito linda. A próxima vai ser... A peça oito. Vai ser esse casaquinho cinza aqui. É um cinza bem escuro, tá, gente? A gola dele, anos 60, né? Tá bem lindinho. Ele não é antigo, tá, gente? Ele só imita a moda antiga. Ó, botões grandes aí. Ele vai vestir um G pequeno, tá, gente? Tá bem lindinho aí. Ele é forradinho também. E esse aqui, pessoal... Tá custando... Vinte e dois reais também, tá, gente? Ele é um cinza bem escuro aí, quase preto, tá? Ele tem um certo brilho, assim, no... No tecidinho dele. Não sei se vocês vão conseguir ver. É bem discreto, tá, pessoal? Tá bem lindão esse aqui, vinte e dois reais, tá? Bem bonito. A próxima peça vai ser a peça... Peça nove, né? Vai ser uma camisa branca também. Hoje tá cheia de peça branca. Deixa eu arrumar a golinha aqui pra vocês. Ela é tipo um algodãozinho, né? Ó, os botõezinhos dourados. Gente, ela tem uma sujeirinha aqui, ó. Não sei se vocês vão conseguir ver. Eu acredito que sai, tá? Acredito que é lavável esse aqui. Tá bem lindinho. Ela vai vestir um P, tá? Os botões dela são dourados. Que dá muito destaque aí pra peça. Tá bem lindo, tá, gente? Maravilhosa, tá, pessoal? Bem lindona, quinze reais. E essa foi a peça... Peça nove, né? Pessoal, hoje, se não me engano, só tem, acho que, duas peças masculinas, tá? Vai ter umas duas peças aí, hoje tem menos, tá bom? Essa aqui vai ser a peça dez. É um vestidinho da Zara. Pessoal, na verdade, eu fiquei um pouco em dúvida quanto a essa peça aqui. Eu não sei se ele vai ser um vestido ou se ele é um blusão, tá? Porque pra mim ele ia ficar um blusão. Ele ia ficar bem curtinho, tá, galera? Mas eu acredito que ele é tipo como um vestido mesmo, ele só é mais curto aí, né? A etiqueta vai apontar um P, porém, na minha opinião, ele veste um M, tá? Pelo tamanho aqui do busto, tal. Ele vai vestir um M aí tranquilamente, tá bom? Ó, que lindinho esses lacinhos aqui na manga, ó. Bem gracinho, é um tecidinho mais fresco, né? Mais fininho aí, tá bem lindo. E é de marca, da marca Zara, né? Tá bem bonito, bem inteiro esse aqui. Tá por R$25,00 esse aqui, tá, galera? Bem lindinho. Peça 11. Vai ser outro blazinho. Bem lindinho também, tá? Gente, vocês não ligam não, que eu não sou acostumada a ficar com a juba solta, tá? Por isso que eu tô mexendo toda hora aí. Que ele dá uma armada feia aí, tem hora. Esse blazer maravilhoso aqui, riscadinho, né? Branco, riscado. Ele vai vestir um P, tá, gente? Um P ou um M, só que pequeno, tá, gente? Um P, eu acho que ele vai ficar mais ajustado, mais confortável aí, tá? Ó. Vou mostrar o forro pra vocês. Acho que ele tem um detalhinho ou outro no forro, tá, gente? Um descosturadinho ou outro aqui no forro, tá? Só pra vocês verem aí. A parte do forro é de menos, né, pessoal? Que ela não aparece. Aqui, você dando uns pontinhos, dá pra resolver facilmente, tá, gente? O que eu vi foi nesses dois lugares, tá? Só na parte de dentro. A parte de fora ele tá bem lindinho, ele tem ombreira também. Fechamento por um botão só. Tá muito chique essa peça, gente. Esse aqui tá custando... Vinte e dois reais também, tá? Pessoal, como que tá indo o fim de semana de vocês? Comenta lá pra mim como que tá o clima aí na cidade de cada um. Que muita gente assiste a gente, né, tipo, de vários lugares. Então, pode... Algum lugar pode estar frio, outro pode estar calor, né? Deixa aí nos comentários como que tá aí na sua cidade. O próximo vai ser a peça 12, tá, gente? Vai ser esse blazinho também, ó. Lindinho. Gente, eu achei muito delicada essa peça. Olha que graça. Ele é todo pretinho aí. Tem esses botões douradinhos aqui. Ele tem bastante lycra, tá, gente? Ele é um material, assim, que estica bastante. Ele vai vestir um P, tá, gente? Um P, por causa do comprimento dele, né? As manguinhas aí são um pouco mais finas, né? Mas ele tem bastante lycra, tá, pessoal? Eu acho que, de repente, até um M, tá bom? Por causa da lycra dele. Não sei se você vai querer usar aberto ou fechado, né? Outro detalhe lindo dele é a manga. Olha que graciosa essa manga, gente. Toda rendada aí, lindona. Essa peça aqui também tá semi-nova, tá, gente? R$25,00 apenas. Tá muito lindo esse aqui, gente. Eu amo roupa, assim... Eu não uso muito, mas eu amo roupa social, assim. Eu acho muito lindo, estilo clássico, né? Estilo retrô, antigo. Eu acho muito legal. Essa foi a peça... Peça R$12,00, né? R$25,00. Agora, a peça R$13,00. Vai ser essa blusinha lindinha aqui. Ela vai vestir um G, tá, gente? Ela é transparente, como vocês podem ver. A manga dela é de outro material, ó. Caneladinha. A gola é caneladinha. E a parte de dentro aqui é caneladinha. Ela tem essas estampinhas aqui lindinhas. Ó. Ela vai vestir um G pequeno aí, tá? Pra mim, eu acho que ela não serve. Eu acredito que não, tá, gente? Essa aqui eu não cheguei a experimentar. Posso estar errada. Algumas peças enganam, né? Pessoal, pra isso tem as medidas, tá? Qualquer coisa, se você tiver dúvida, se vai servir ou não em você, pede as medidas lá pra mim, tá bom? Eu tiro a medida do busto, do comprimento, do ombro até o punho aqui, né? Da cintura. Do ombro, né? De um ombro pro outro. Esse aqui tá saindo por apenas R$12,00, tá, gente? Ele é de marca, da marca Nani. Eu já vi roupas maravilhosas dessa marca também lá na loja física, né? Tá bem lindinho, tá, gente? Estampinhas de xadrez junto com flor, ó. Gracinha, R$12,00 esse aqui. A próxima peça vai ser a peça 14. Vai ser esse tricô de lã aqui, lindinho. Tá muito lindo, gente. Ó, pura lãzinha, ó. Ele é misturado as cores, né? A golinha dele é meia bobinha aí, como vocês podem ver. Bobinha igual eu, ó. Lindinha. Maravilhosa, pessoal. Esse aqui eu acho que vai vestir um G pequeno, tá, pessoal? Acho que um 42 ele veste, tá? Ele não é muito comprido, como vocês podem ver, ó. Eu acho que um M ou um G pequeno, tá? Depois tira a dúvida. Eu também gosto de tirar a dúvida de até quanto que ele expande, tá, gente? O busto, essas coisas. Se a peça tiver assim um pouco que dá pra expandir, eu gosto de tirar essa dúvida aí também, tá bom? Esse aqui tá por R$20,00, tá? E o próximo vocês vão achar lindo, tenho certeza. Vai ser esse sobretudo maravilhoso aqui, de lã batida. Ele tá numa cor cobre, né? Ou ocre, como diz a minha mãe. Ela fala que isso aqui é a cor ocre, né? Tá bem lindo, ó. Os botões dele. Super chique, gente. Tem esse cintinho aqui. Tem esses bolsões. Ó, ele vai vestir assim, de largura aqui, ele veste até um GG, tá, gente? O meu tamanho, um 44, ele veste, tá? Pra mim, só ficou curta a manga. Daí você tira a dúvida lá quanto o tamanho da manga aqui, tá, gente? Porque o meu braço é bem comprido, então é difícil a roupa que dá certo na manga pra mim, tá bom? Mas esse aqui veste até um GG, tá bem lindo. O forro dele tá legal também, tá? Tá maravilhoso esse aqui, gente. E esse, acredito que seja importado, porque a etiqueta dele tá toda em inglês, tá? E tá bem lindão esse aqui, pessoal. Esse aqui, na etiqueta, se não me engano, tá escrito que é a lavagem profissional, né? Que essas peças de lã batida não pode ser lavar de qualquer jeito, né, gente? Tem um jeito especial aí de lavar. Tá bem lindão esse aqui, tá muito inteiro, pessoal. R$69,00 esse aqui. Tá muito lindo. Ele é até meio pesadinho, né? E ele é bem quentinho, gente. Uma graça esse aqui. Foi a peça... Foi a peça 15, né? Agora é a peça 16. Vai ser essa blusinha lindinha listada aqui. Maravilhosa. Ela tá num tecidinho assim... Ele é tipo um crepezinho, né? Ele é fininho, tá, gente? Tá com essas cores maravilhosas aqui. Até esse tipo de lista aqui é retrozinho, né? Tá bem lindinha. A parte de trás tem um vazadinho aqui, ó. Como vocês podem ver. Acho que ela veste um M, tá, gente? Um M eu acho que ela veste legal aí. Tá por R$12,00 esse aqui, tá? A próxima... Próxima peça 17, né? Vai ser esse cropped aqui. Ele é branco de lese, tá, gente? Pra quem gosta de lese aí. Tá bem lindinho. Acredito que ele seja de vestir com uma blusinha por baixo. Ele tem um decote bem generoso, tá, pessoal? Se você não gosta aí de usar um decote generoso assim, você coloca uma blusinha por baixo. Fica legal também, tá? Tá bem lindinho. A etiqueta aponta um G, porém, ele vai vestir um M, tá, gente? No máximo um M aí. Tá bom? Tá bem lindinho esse aqui. Por R$12,00 apenas, tá? Bem lindo. Ó. O próximo, acho que a peça é 18, se não me engano. Vai ser esse vestidinho aqui lindinho. Ó. Ele é mais curto também, tá, gente? Apesar dele ser social, o estilinho dele aí, ele é um pouquinho mais curto, tá? Tá bem lindo. Ele estica bastante, tem bastante stretch, tá, gente? Bastante stretch mesmo, ó. Lindinho. Ele veste um M ou um G pequeno, tá? Por ele esticar bastante, tá bom? Esse tá por R$18,00 apenas, ó. Parte de trás. Ele tem manguinha. Tá uma gracinha esse aqui, gente. R$18,00 apenas. A peça 19, que eu achei uma graça também. Vai ser essa blusinha aqui. Olha que linda, gente. Ela tem um tecidinho bem fininho também, tá? Bem fininho mesmo. Ela tem um certo nivelzinho de transparência aí, mas não é muito, tá, gente? Ela é de botão, ó. Como vocês podem ver, os botões dela são bem discretinhos. A estampinha dela é muito delicada. É uma graça, gente. Essa aqui, pessoal, vai vestir um G, tá? De repente, até um 44 ela veste. Eu acho que ela serve em mim, tá? Essa aqui eu não provei, mas eu acredito que essa aqui serve em mim. Eu acho que até um 44 ela veste, tá? Tá bem lindinha essa aqui, pessoal. Muito linda mesmo. Tá por R$12,00. Tá bem verãozinha essa aqui. Bem primavera, né? Cheio de florzinha, né? Ó, a próxima peça... Vai ser essa blusinha aqui, a peça 20. Aquela é R$12,00. Acho que eu falei o preço, né, gente? Não tô ficando doida ainda? Eu já sou meia doida mesmo? Ó, essa pecinha lindinha aqui, cinza. Ela é tipo uma lãzinha, né? Ó, caneladinhas mangas. A golinha dela é bem estreitinha. Caneladinha aqui. Acho que ela vai vestir um P, tá, gente? Ela é mais curtinha aí, como vocês podem ver. Tá R$12,00 apenas. Tá bem linda. Os novatos não estranham o meu jeito aí, tá? Eu sou meio atrapalhada mesmo, tá, gente? Mas faz parte, né, galera? Ó, a próxima peça vai ser a peça 21. Gente, essa camisa é um espetáculo. Maravilhosa essa aqui. Ela tem esses bolsos falsos aqui, ó. E ela é da marca, pessoal, Ellen Brooks. Ellen Brooks, quer dizer... É uma marca muito boa aí, tá, gente? E ela é cara também, por sinal. Maravilhosa. As roupas dela são muito lindas, as roupas dessa marca. Ó, os botões dela são de tecido. O único detalhe dela é que ela não tem o último botão aqui da gola, tá, gente? O restante ela tem todos. Dificilmente alguém fecha tudo, né? Eu, Deus do livre, as minhas camisas mal cabem em mim que dirá fechar aqui no pescoço, né? Eu também nem ia aguentar também ficar sufocada. Mas tá muito linda essa aqui, gente. Ela é um tecido mais fininho, mais fresco. A parte de trás dela é toda diferenciada, porque ela é de renda, ó. E ela vai vestir um quarenta e quatro, tá, gente? Ela serve em mim também, ó. Um quarenta e quatro. De repente, até um seis, tá, gente? Não vou garantir, mas o busto dela parece ser bem grandão, tá? Tá bem lindo. Se quiser, tira a medida lá pra você. Essa aqui tá por dezoito reais, tá, gente? Tá maravilhosa essa aqui, tá, pessoal? O único detalhinho é o botão que eu falei pra vocês. Que é o último aqui da gola. Mas tá maravilhosa essa aqui, gente. Vale muito a pena essa camisa. Muito bonita mesmo. A próxima peça vai ser a peça... A peça vinte e dois, tá? Esse vestido jeans lindão aqui também, ó. Tá bem bonito. Ele vai vestir um tamanho M, tá, gente? E é da marca Tuanan. Tuanan, se eu não me engano, tá? Ó, tem esse detalhe de zíper aqui, ó, na manga. Tá bem bonitinho. Os botões dele, ó, são tipo... Acho que é de ferro, né, os botões dele. Alumínio, não sei. Tá bem lindinho. Ele tem bolso, ó. Uma graça, gente. É um jeans fino, tá? Não é aquele jeans grosso que prende. Ele é um jeans fino. Apesar de não ceder, tá, gente? A peça não cede. Tá bem lindo. Ele tem passadeira aqui também, ó. Mas ele não veio com cinto, tá, galera? Esse aqui tá por apenas vinte. Tá bem bonitão também. Tá bem gracinha. Deixa eu puxar esse cabelo pra trás aqui. É... A peça vinte e três. Falei o preço daquele, né? Acho que é vinte reais, né, gente? A peça vinte e três vai ser... Esse blazer marrom. Lindinho. Achei uma gracinha esse aqui também. Esse aqui, gente, ele vai vestir um quarenta e quatro também, tá? Ele serviu em mim. Só a manga, que nem aquele detalhe que eu falei pra vocês, né? Que não é toda peça que serve na manga pra mim. Mas esse aqui tá bem lindo. Ele tá desabotoado aqui, mas... Ele tem todos os botões, ó. Como vocês podem ver, tá na gola aqui. Uma graça, gente. Olha de perto aí pra vocês verem a estampa dele. Muito gracinha esse aqui. Ele veste aí um G ou um GG, tá? Ele tem forro também. Deixa eu abrir aqui pra mostrar pra vocês. Tá bem gracinha. Bem lindo. Ó, gente. Tá lindo demais esse aqui, pessoal. Tá por apenas trinta reais. Tá bem gracinha. Você que gosta de blazer aí. Tá bem lindo. Tá no tamanho bem legal aí, tá, gente? A próxima peça, pessoal. Aquela foi a vinte e três, né? A próxima é a vinte e quatro. Vai ser uma saia. Uma saia de couro aí. Lindona. Essa aqui é couro legítimo, tá, gente? Ela é uma saia, assim, que ela vai um pouquinho abaixo do joelho, tá? Pelo menos pra mim ela foi um pouco abaixo do joelho. Eu acredito que ela vai vestir um quarenta ou um quarenta e dois, tá? Ela não... Eu não vi informando aqui. Mas eu acho que até um quarenta e dois ela veste, tá, gente? É um couro preto aí. Bem bonito. Bem lindo, tá, gente? Zíper aqui atrás, como vocês podem ver. Tá maravilhosa essa aqui, gente. Muito bonitona. Essa aqui dá pra apenas vinte e cinco reais e é couro legítimo, tá, gente? Tá bem bonita. Você que gosta de usar saia aí. Bem lindo. Peça vinte e cinco. Vai ser uma saia longa. Hoje eu trouxe algumas saias pra vocês, tá, gente? Acho que teve uma cliente aí que pediu saia, se não me engano. Ó, essa saia longa maravilhosa. Ela vai vestir um quarenta ou até um quarenta e dois também. Ela estica aqui a parte da cintura, né? E ela é tipo uma malha fria, tá, gente? Uma peça bem diferente aí. Uma cor bem alegre, bem linda. E essa aqui, gente, tá por doze reais. Tá bem lindona também. Pessoal, lembrando que a gente não higieniza nossas peças, tá? Elas não passam por higienização. A gente ainda não tem uma estrutura, né? Pra tá higienizando aí pra vocês, tá bom? Só pra vocês ficarem cientes aí. É, peça vinte e seis. Vai ser uma saia também. Maravilhosa. Fiquem até o final. Quem quer bolsa aí, fica até o final. Que tem uma bolsa pra vocês hoje, tá? Hoje não tem várias, mas tem uma. Eu acho que sobrou duas bolsas do vídeo passado, tá, gente? Aquela rosa de couro. E a preta de couro também, tá? Quem tiver interesse aí, manda lá no zap pra mim, tá bom? Ó, a próxima peça vai ser a peça vinte e seis, né? Tá linda essa saia, gente. Uma saia longa. Ó. Bem compridona aí, com estampas de animais, ó. Tipo uma zarara, né? Tá bem linda, de floresta. Gente, tá muito chica essa saia. Ela tem um pequeno elástico aqui na cintura. Ela é sem uso, tá, pessoal? Sem uso aí. Tá bem lindona. Eu acho que a cintura dela veste um trinta e oito. Ou, dependendo, até um quarenta. Tá, gente? Um trinta e oito, quarenta aí a cintura. Ela vai ser uma cintura mais alta, né? Ela não vai ser de usar no quadril. Tá muito linda, gente. Ela tem um partido aqui, ó. Ele começa bem aqui em cima, tá, gente? O partido. Tá bem graça, gente. Ó. Tão usando bastante saia com partido agora. Tá maravilhosa. Ela é da marca... Vixe. Resumo. Resumo a marca dela. Maravilhosa. Eu ainda me arrisco a ler, né, gente? Olha só. Essa aqui tá por apenas vinte reais. Tá sem uso essa aqui, tá, gente? Tá bem bonita. A vinte e sete vai ser uma calça. Uma calça jeans. Deixa eu pegar aqui pra vocês. Uma calça jeans maravilhosa. Uma lavagem escura aí, como vocês podem ver, ó. Manchado, um jeans manchado, né? Tá muito lindo. O cos dela é mais altinho, como vocês podem ver. Ó. É um cos médio, na verdade, gente. Ele não vai ser nem o cos baixo e nem aquela cinturona alta. Vai ser um cos médio, tá? Tem bolso na frente, bolso atrás. Ela é da Hering, tá, gente? Tá um jeans bem lindo aí. A barrinha dela é dobradinha, é mais fininha, como vocês podem ver. Pessoal, tá semi nova essa aqui. Tá maravilhosa. Essa tá por apenas vinte e dois reais, tá, gente? Tá linda. Ela veste um trinta e oito, tá bom? Ela cede, mas bem pouquinho, tá, gente? A cintura dela vai ser um trinta e oito aí, tá bom? Essa foi a peça vinte e sete, né? Vamos pra vinte e oito. Peça vinte e oito. Isso. A peça vinte e oito vai ser uma bolsa. Eu, particularmente, amei essa bolsa, gente. É muito linda. Ela é couro, tá? Ela é uma alça transversal, daquela alça mais comprida, né? A gente teve que mandar arrumar a alça dela, tá, pessoal? A calça dela tava descosturada, a gente mandou costurar. Tá bem lindona. Ela é um estilo, assim, bem antigo, tá, gente? Eu acredito que seja mais antiga essa bolsa. Tá bem linda, toda em couro. Ó os detalhes dela, que maravilhosa. Bem lindona. Eu li a marca dela ali e parece ser estrangeira, tá, gente? Não é um nome que eu conheça. Não vou me arriscar a dizer aqui pra vocês, tá? Ó. A partir de dentro dela, ela não tem divisórias, tá? Ela só tem bolsa interna ali. Tem um lugar pra pendurar o chaveiro. Ó, pendurar a chave aqui. Tá bem linda essa bolsa, gente. Tá? Nossa, tá top demais. E eu já sou suspeita de falar, né? Que eu amo coisa antiga e tá muito linda essa aqui, gente. Apenas quarenta e nove reais. E ela é couro. Ó, a alça dela é bem diferentona aí. Tem o regulador aqui, ó. Vocês podem ver. Tá bem lindinha, gente. Quarenta e nove reais essa aqui. A próxima peça vai ser a peça vinte e nove. Se não me engano, deixa eu ver aqui. Vai ser essa saia longa também, tá, gente? Ela é um tecido mais fino aí. Acho que ela é um algodão, mas é um tecido mais fino. A cintura dela, como tem esse elástico, eu acho que ela vai vestir confortavelmente um quarenta, tá, gente? Ó, tá bem linda. Ela tem partido, mas o partido dela já é menor que o da outra. É bem curto o partido dela. Vocês podem ver. Se não me engano, é dos dois lados. Ela tem uma estampa muito linda, gente. Muito maravilhosa essa estampa. Um tecido bem fininho aí. Linda, pessoal. Pra usar com bota, usar com rasteirinha, com sandália. Fica maravilhosa, pessoal. Essa aqui tá por apenas... Deixa eu ver aqui. Doze reais. Doze reais aí, gente. Ai, pessoal, já me arrependi de ter feito esse vídeo com o cabelo solto. Ele arma igual uma juba mesmo, gente. Peça trinta. Vai ser uma peça masculina. Se não me engano, é duas hoje, tá, pessoal? Esse shorts, lindo, gente. Gente, eu amo estampa. Achei muito lindo esse shorts. Ele é uma estampa azul, né? Uma estampa bem legal aí. Ele tem esses cadarços aqui na frente, ó. Tá bem bonito pra regular, né? A etiqueta dele, gente, eu li aqui. Ela vai ser um 42, tá? Acho que é um 42 aí. Ele tem velcro, se não me engano. Um pequeno velcro, mas o que manda aqui no fechamento é mais o cadarcinho, tá, gente? Tá bem lindinho esse aqui. Tá semi novo, tá, galera? Número 42, apenas 15 reais, tá, gente? Esses shorts aqui. E a próxima vai ser a peça 31, tá? Vai ser uma peça, uma calça masculina. Essa calça masculina aqui. Tá bem bonita também. Ela vai ser um 42, tá, gente? A cintura dela. A etiqueta aponta 42. Ela realmente veste aí. Tá bem bonita. Acho que ela tá só com um fiozinho puxado aqui. Mas é um detalhinho bem pequenininho, tá, gente? Esse aqui você passou a tesoura e fica imperceptível. Tá bem bonito. Bem lindinho mesmo. Essa aqui tá por apenas 20... Deixa eu ver. Esse é 20 ou esse é 25? Deixa eu ver aqui. Gente, tem hora que nem eu entendo a minha letra. 20 reais, tá, gente? Minha letra tem hora que sai cada garrão. Acho que Deus o livre. 20 reais apenas essa aqui. Tá bem bonitona. Pra você tá usando o dia a dia aí. Pra você trabalhar. Lembrando, gente, que ela é pra um homem mais ou menos do meu tamanho, tá? 1,75m aí. Se for um homem muito mais alto aí, ela fica curta, tá, gente? A barra dela vai ser pra um homem de estatura média aí, tá? 1,75m aí já tá bom. O tamanho, tá bom? Deixa eu só mostrar aqui a barrinha pra vocês. Tá bem bonita essa aqui, pessoal. 20 reais apenas. Ainda bem que eu comecei a anotar aqui, pessoal. Senão, eu ia ficar perdida aqui. Peça 32. Vai ser uma outra saia longa. Vocês não estranham, eu trouxe bastante porque o pessoal me pediu, tá, gente? Pra mim trazer. Aí, como eu expliquei pra vocês que eu não posso atender cada um individualmente, aí, o que vocês vão me pedindo, o que a mãe vai conseguindo trazer aí pra mim, eu mostro pra vocês, tá bom? Ó, essa saia aqui, ela é uma malha, uma saia longa também. Ela é uma malha e ela foi feita nos Estados Unidos, gente. Deixa eu achar a etiqueta dela aqui. Ó, Made in USA. USA, quer dizer. Vocês não vão conseguir ver por causa do anel de luz aí. Mas tem na etiquetinha dela, tá? Ela veio de lá. Tá bem linda, gente. Ela é uma malha. A cintura dela, eu acho que ela vai vestir um 40 aí, tá? Um 38 ou um 40. Ela dá uma esticadinha e ela é longa. Eu não vi partido nela, tá, gente? Acho que essa aqui é lisa, não tem partido. Tá maravilhosa essa aqui, pessoal. Um azul escuro marinho, tá, gente? É um azul marinho. Não sei se tá aparecendo preto aí, que a luz bate aqui. Então, às vezes, eu não consigo ver a cor real aí na câmera, tá bom? Mas é um azul marinho, tá, gente? Tá bem lindinha. Essa aqui tá 12 reais, tá, pessoal? 12 reais apenas. A peça 33 vai ser uma calça... Deixa eu ver aqui onde que eu coloquei a calça, gente. Pera aí. Tô perdendo as roupas aqui. É que as partes de baixo eu não coloco no cabide, gente. Ó, vai ser essa calça preta aqui, lindona. Eu acho que ela vai vestir aí um 40, tá, gente? Acho que ela veste um 40 aí, tranquilo. Ela tem esse cintinho. Ela é... Ela... Na etiqueta dela tá falando que ela é poliéster, tá, gente? É um sintético aí que ele... Ele lembra o couro, mas não é couro, tá, gente? Assim, você olhando, você... É... Se lembra muito do couro. Ele é um material bem maleável. Ele só não cede, tá, gente? Mas ele é molinho, ó. É um tecido molinho aí. E ele vai vestir um 40, tá, gente? Acho que um 40 aí fica legal, tá bom? Ela só tá apontando o G aqui. Por isso que eu não tô falando assim que eu tenho certeza. Mas acredito que é um 40 assim tudo. A etiqueta vai apontar um G aí, tá bom? Tá bem linda. A barrinha dela dá uma estreitada aí, uma funilada. E ela tem um fechamento por zíper também, tá? Aqui do lado, ó. Aqui do lado, fechamento por zíper. Semi nova essa aqui também, tá, gente? O cos dela vai ser um cos médio pra alto, tá, gente? Não é cos baixo. Tá bem lindona essa aqui por 25, tá, galera? 25 reais. A peça 34 vai ser essa calça. Lindinha aqui também. Tá bem primavera, bem verão, né? Ela é um tecidinho... É tipo um algodãozinho, tá, gente? Misturado. E ele é um tecido leve, tá? Tecido fininho aí. Ele tem tipo um cordãozinho aqui, mas ele é falso. Ele é só pra amarrar, tá? Acho que ele não... É, ele não influencia na cintura, tá, gente? A cintura dela é um elástico. A etiqueta vai apontar um M, então, eu acho que ela vai vestir um 38 ou um 40. Estourando um 40, tá, gente? Depende muito do quadril. Porque o que acontece? O que cede, gente, é a parte aqui da cintura. O restante do tecido, ele não cede, tá, pessoal? A parte da barrinha dela vai afunilando aqui, como vocês podem ver. Ela é mais... Deixa eu pegar aqui a mais fininha, né, ó. Como vocês podem ver. Tá muito linda essa aqui, gente. Eu amo estampa, sou suspeita de falar. Tá maravilhosa essa aqui, pessoal. Essa aqui tá por 18 reais apenas, tá? Veste um 38, 40 essa aqui, tá, gente? A peça 35. Vai ser uma saia longa maravilhosa também, ó. Ela vai ser um algodão, tá? Olha a estampa dela, que linda, gente. Os camponeses trabalhando ali, ó. Maravilhosa, ó. Coqueirinho. Tá muito linda essa aqui, gente. A cintura dela, eu acho, pessoal, que vai vestir até um 42, tá? Acho que um 42 ela veste aí, tá bom? Ela tem um zíper aqui do lado, fechamento dela. E o tecido dela não cede, tá, gente? Ele não cede de forma alguma. Aí, ela vai ter os partidinhos aqui. Não são muito longos, tá? Ó. Acho que tem um palmo de partido aí, né? E ela vai ser um tamanho... É, vai ser uma saia longa, tá, gente? Ela não vai até o pé, tá? Pelo menos pra mim, não. Não vai até o pé, tá? Já aquela que eu mostrei aqui é nova, que tem essa estampa dos animais lá, ela vai realmente até o pé, tá? Aquela lá arrasta bastante. E ela tem forro. Eu esqueci de falar, mas ela tem um forro até uma altura ali, tá bom? Não vai ficar transparente. Essa não é transparente, porque ela é tipo um algodão, né? Tá bem lindona. Essa tá por 15 reais apenas, tá, gente? Essa foi a última peça. Pessoal, se você gostou dos nossos vídeos aí, se você gosta de me ver aqui falando dos garimpos pra vocês, se inscreve aí no canal, é esse botãozinho vermelho grande aí. Ativa o sininho das notificações, que toda vez que a gente soltar vídeo, você vai ser avisado aí no seu celular, tá bom? Gente, qualquer dúvida, manda no zap lá pra mim. Muito obrigada aí pela audiência de vocês, tá? Pela atenção, pelo tempo aí de vocês, tá bom? Gente, bom fim de semana pra todos e fiquem com Deus.